Qual que é? Qual que é o que? O meu pão que você falou que é pra me levar aqui, pra me deixar o bico que eu ia levar um pão inteiro. Ah, mas não era... Agora não é mais, eu gostaria de levar esse. Que era esse aqui, ó. Não, é esse. Porque esse não é esse aqui. Por quê, meu? É a mesma coisa. Peguei esse grandão aqui, cara. Vou dar um pra sua mãe. Tô brincando, ó. Eu não vou levar nenhum porque tem lá em casa. A dona Madalena fez ontem também, já tem bastante pão lá, tá bom? Isso, mãe. Pode dar aqui pro pessoal, tá? Não, deve dar um pra sua mãe e um pro seu. Eu já comi muito pão aqui, já. Mas a Ana não comeu. Então eu vou levar um pedacinho desse aqui pra Ana, pode ser? Isso, tá bom. Um pequenininho? Um pequenininho, só coitado. Não tem bico, eu já tirei desses bicos. Ela come bico. Ah, ela não gosta do bico, meu irmão. Ela até fala pra mim, come o bico que eu não gosto do bico. É sério. Você também é uma palavra. Eu levo um pedacinho pra ela aqui, ó. Perfeito. Pão de vó. Pão de vó, vó. O menino de vó vai pegar, vó. O menino de vó. Vai deixar, vó. Vai deixar. Ah, como é que é? Vai deixar, vó. Canta aí. Vai deixar, vai deixar. Vai deixar, vó. Menino de vó vai deixar, vó. Menino de vó vai deixar, vó. O que é isso, hein? É uma música. É uma música. Os meninos lá de casa vêm, o Neto. Aí os meninos vão se cantar. Menino de vó vai deixar, vó. Falei, tá vendo? Você só vê um pouquinho e já vai embora. Ai, tchau, vó. Ai, tchau, vó. Ai, ó.